Olá pessoal, de volta então às gravações da nova temporada do programa da Nina. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E o programa de hoje tem uma dica super legal, hein? Está chegando gente nova em Teresópolis, super nova. Tem maná no programa. Sabe por que tem maná no programa? A gente vai fazer um pãozinho recheado maravilhoso e a gente está aqui para ensinar para você. Na verdade, eu não vou ensinar nada, né? Quem vai ensinar é a Ana Cristina, que está aqui comigo. Prazer, Ana. Prazer, Nina. Tudo bem? Graças a Deus, né? Então vamos lá? Me conta só um pouquinho, que história é essa de você sair do Rio e vir morar em Teresópolis? Então, eu saí do Rio e era o meu sonho de consumo morar por aqui. E aqui eu coloquei em prática o meu curso de chefe funcional. E aí comecei a mostrar para os teresopolitanos essa delícia que é esse pão. E tenho tido muito sucesso. Maravilha, hein? Então vamos começar a ensinar para o pessoal de casa o que você precisa fazer, como é que você faz esse seu pãozinho. Você pode fazer aí a qualquer momento, um lanche da tarde, um final de semana, tomar com vinhozinho também. Fica super delícia, né? Vamos lá, Ana. Primeiro de tudo, então. Então, a gente vai misturar aqui. É muito fácil fazer esse pão. Não tem mistério. São ingredientes muito simples. Farinha, água, fermento biológico seco e sal. E aí a Nina vai me ajudar e vai me passar a farinha. Primeiro a farinha. Essa farinha aqui é a farinha de trigo normal. É a farinha de trigo. Uma coisa importante. Não precisa ser uma farinha de trigo específica nem importada. A gente tem farinhas de trigo nacionais muito boas. Então, não se preocupe se você não encontrar uma farinha de trigo mais chique. Porque qualquer uma dá certo. Tá. Então, aqui vai meio quilo de farinha de trigo. Obrigada. Uma coisa importante. Eu vou botar o fermento e o sal. O fermento e o sal não devem se encontrar nesse momento. Porque o sal desativa um pouco a força do fermento. Então, me dá o fermento. Esse fermento aqui é aquele biológico seco. Tá. Tá bom? É aquele pacotinho amarelinho que a gente envolveu no mercado. Isso, isso. Isso aí. Eu vou mostrar pra vocês que eu coloco num cantinho o fermento. Agora o sal. O sal refinado. Tá. Esse aqui é o sal refinado normal que a gente tem em casa. E aí, eu vou colocar ele do outro lado da cumbuca, pra ele não se encontrar agora com o fermento. E antes da gente colocar água, eu vou misturar eles de forma que eles não se encontrem de imediato. Então, eu faço assim, eu protejo o sal ali e aí eu misturo pra ficar homogêneo. Diluído aqui. Aqui, ó. Em seguida, e é importante também falar, sabe, Nina? Que é bom a gente ter uma balança. Vou mostrar pro pessoal de casa, ó. Essa balança também é super fácil de encontrar no mercado. Qualquer lugar aí você encontra essa balança. Geralmente ela é digital, né, Ana? Geralmente é digital a pilha. Olha aí que maravilha. Eu esqueci de dizer que a gente colocou aqui 10 gramas de sal e 5 gramas de fermento, tá? E agora a gente vai medir aqui a água. Porque a água são 300 ml, que é a mesma coisa que 300 gramas. Então, dependendo da sua farinha, você vai achar que precisava um pouco mais de água. Mas não se desespere, 300 é o suficiente. Não sai colocando água mais, porque aí pode dar errado. Tem que ser certinho a receita. Exatamente. Se não... Agora a gente vai misturar aqui primeiro com a colher. E aí, ó, eu vou dar uma misturada inicialmente com a colher, porque a gente fica doida pra botar a mão, né? Mas ainda tá muito mole pra eu pôr a mão e aí vai grudar muito. Então eu continuo mexendo. Olha como já mudou de cara, ó. Eu vou pegando de baixo pra cima pra misturar bem a farinha que tá no fundo. Tá vendo como ela gruda pouco na mão? E aí eu vou mexendo. Por enquanto eu só quero tentar deixar a massa o mais homogênea possível. Eu já já vou mostrar pra vocês como toda a farinha do fundo sumiu, o que tá aqui dentro da massa. Ele vai soltando do fundo aos poucos, né? Vai soltando da pambuca, vai soltando da mão e vai homogenizando. E aí eu vou deixar descansar essa massa por 10 minutos e começar a fazer as dobras. 10. Olha, ela já não gruda mais na bacia. Sim. Ela já tá com uma cara diferente. E aí esse processo vai se repetir 4 vezes com intervalo de 10 minutos. A cada 10 minutos você faz essa ginástica pra gente, né? Isso. Quando acabar essas dobras, aí você vai botar ela pra descansar durante uma hora. Tá. Mas uma coisa interessante é que como eu não conheço a sua farinha, é bom tirar a massa e botar aqui no fundo farinha de arroz, que ela absorve um pouco da umidade. Então se a sua farinha tiver mais molenga, ela vai dar uma encorpada. Então eu vou fazer aqui pra você ver. Um pouquinho só. E ela não vai grudar na hora que você for puxar. Ana, quem por um acaso não tiver a farinha de arroz em casa pode usar a farinha normal. A de arroz tem uma absorção melhor, mas a de trigo serve também. E então vai nos deixar descansar por uma hora. Depois que descansar, vai descansar coberta com paninho. Tá. É proteger. Depois que descansar, ela vai estar desse tamanho com essa textura. É só fazer assim, ó, que ela volta facilmente. Diferente. Deixa eu botar nessa câmera aqui pra mostrar pro pessoal, ó. Essa aqui já tá descansada. E crescida, né? Crescida. E essa aqui é a que a Ana tava fazendo as dobras. Olha como cresce, né? Cresce muito. Como cresce. E é legal mostrar que essas são as bolinhas de ar que tá dentro da fermentação. Ah, bolha da fermentação. Não sei se tá dando o pessoal de casa ver. Tem umas bolinhas aqui. Então, dessa fermentação. Ou seja, é aquilo que você falou. Ela fermenta aqui, não fermenta aqui, né? Exatamente. E esse pão não tem conservante, nada disso. Então, assim, ele não cresce rápido. É lento mesmo. Aham. É uma massa pra você fazer com paciência, com calma, pra ser uma coisa prazerosa. Sim. A partir daqui, ó. A gente, então, vai transformar essa massa em dois pães diferentes. Um salgado e um doce. Vou mostrar pra vocês. Na hora de soltar a massa da Kombu Pidel, é ir fazendo delicadamente. Com os dedos assim, ó. Pra ela não se... né? Se não se não rasgar. Olha. Ela sai assim. E aí, delicadamente, se amassa. Olha como ela fica macia. Pra tirar o ar, porque ela vai dar uma descansadinha já já de novo, mas é mais rápida. Uhum. Como eu quero transformar em dois pães, eu vou só dar uma pesadinha pra não ficar... Muito diferente. Muito diferente. Calculo mais ou menos aqui a metade. E vou lá ver se deu mais ou menos a mesma coisa. Esse deu quanto? 417. Essa vai ficar um pouco menor. 382. Aí vocês vão dizer, ei, meu Deus, e agora? Aí a gente vai aqui, olha, tira uma pontinha. Coloca um pedacinho. E junta aqui que não tem problema nenhum. E aí ela passa a ficar igualzinho. 395, 404. Tá pertinho, não tem problema, né? Já tá bom, né? Já tá bom. Aí, ó. Uma delas eu vou transformar numa focaccia. Eu faço meus pães na panela de ferro. Então, eu vou pegar a panela, vou colocar azeite no fundo. Essa é uma panela de ferro. Aliás, linda a panela, né? Quem não tiver essa panela de ferro, pode fazer com outra panela? Pode fazer num pirex refratário, aí unta, faz o mesmo esquema. Azeite no fundo, em seguida o papel manteiga. Tá ali atrás do azeite. Isso. Um pedaço de papel manteiga. O que acontece com essa panela de ferro é que o calor fica um pouquinho diferente, né? É. Então, o bom de você fazer uma panela de ferro é que você distribui o calor igualmente. No pirex ou em outra panela, você tem dois perigos. Não distribuir o calor, se for o de vidro, o pirex. E não pode ter alça de madeira na sua panela. Senão, vai queimar e quebrar a alça, né? Sim. Então, quando você for usar outro utensílio, você pode. Porque pode tudo com pão. Só precisa ter paciência. Você só presta atenção se não tem problema com o cabo e com o puxador da tampa. Porque no caso da focaccia, não vamos tampar. Ela é um pão que vai destampado pro forno. Ok. Você vai arrumar e eu vou mostrar já já. Arrumou aqui. Espalha fazendo furinhos com o dedo até ela alcançar o tamanho da panela. Em seguida, bota mais um pouquinho de azeite. Porque a focaccia, ela é um pão que é gostoso azeitado, né? Com certeza. Deixa ela descansar um pouquinho. Enquanto eu vou fazer o outro pão. Posso botar aí perto de você? Esse descanso aqui, de quanto tempo? Mais ou menos. Então, enquanto você aquece o forno, uns 30 minutos no máximo. Se o seu forno for muito poçante, vai esquentar antes de 30 minutos. A quanto? 180? 200? 200 pelo menos. 200 pelo menos. 200 pelo menos. Mais quente um pouquinho. Não precisa ser muito mais que 200. 250 é o suficiente. Entre 200 e 250 é o suficiente. Mais quentinho que o normal. Que um bolo normal. Isso. Agora, aqui, vai virar um pão doce. Um pão doce que não leva açúcar. E eu vou pegar o recheio aqui, tá? Vamos lá. Vocês viram que eu não botei açúcar na massa. Essa massa é muito simples. E eu vou botar agora pedaços de Nutella congelada. Olha que perdição! Então, como que eu fiz? Eu pesei mais ou menos entre 100 e 130, 150 gramas de Nutella em colheradas. E congelei. E aí, aqui, se eu colocar esses pedações, vai ficar brutalhada. Então, eu pego... Deixa eu tirar daqui com a colher. Eu pego assim. Você congelou, congelar mesmo. Fica durinho. Fica durinho. E aí, eu parto em pedaços congeladinhos. Se no meio do pão você descobrir que faltou Nutella, você até pode botar uma colherada ou outra sem estar congelado. Mas ele todo em pasta não dá muito certo, não. E aí, eu vou arrumando de forma harmônica, né? Assim que todos os lugares do pão tenham Nutella. Ele vai derreter. Vai distribuir. É, ela não vai virar líquido, né? Ela vai só ficar mais molinha. Olha, eu vou distribuindo assim. E aí, eu vou começar a dobrar ele. Eu estico um pouco. Olha como ficou elástico, tá vendo? Não arrebenta mais. Ficou bastante. Bastante. Venho por cima. E aqui vai mais recheio. Vale super a pena, né? Porque você, de uma receita, né? Você faz dois pães diferentes. Exatamente. E vai dar mais ou menos entre 380, 350, 400 gramas cada pão. Eu venho com essa parte, estico e faço uma caminha. Dobrei. Uhum. Aí, você fecha aqui, bota mais um pedaço. Assim. E esse pedaço eu vou botar aqui no meio. Aí. Juntamos as partes. E crio tensão na massa, ó. Fazendo uma bolinha. Tá pronto. O pão vai ir pro forno. Esse vai ficar no forno uns 40, 50 minutos, dependendo do forno. 20, 25 minutos de tampada a panela. 20, 25 minutos de tampada. E a focaccia sem tampa o tempo inteiro. E tem que ficar de olho, porque a focaccia precisa de pelo menos meia hora pra dourar. Tá. Se vocês quiserem, pode botar um pedaço de Nutella aqui em cima também, pra dar uma confeitada. Já. E a pessoa olhar e dizer, hum, aquele é de Nutella. Mas se não, joga uma farinhazinha por cima e bota no forno e tampa a panela. E aí, ó, a gente faz uma mágica aqui na televisão. Já tem uma, um pãozinho desse aqui de Nutella no forno. Eu vou pegar pra vocês. Não esqueçam da luva. Eu não tô usando a luva, porque já deu uma esfriadinha. Depois a gente vai confeitar o da focaccia e mostrar também. Essa, então, tampada que você falou, né? Tampada 20 ou 25 minutos, dependendo do forno. Tampada 20 ou 25 minutos. Esse aqui, então, é o de pãozinho de Nutella. Já saiu do forno. A gente tirou, colocou aqui nesse prato pra gente tirar uma foto, né? A Juliana já vai tirar uma foto ali pra gente. Essa aqui, então, como já tá pronta, eu vou cortar. Posso cortar? Claro. Como você quer cortar? Não, você pode cortar à vontade. Eu vou cortar, então, pra mostrar, pessoal. Pode cortar e provar, se quiser. Nutella. Ele é bem fofinho. É, o fundinho do pão feito na panela de ferro é um pouco mais crocante, porque ele é um pão artesanal. Tá dando pra ver? Que perdição! Ela é durinha aqui embaixo, mas ela não é queimada. Ela dá um crocantezinho. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu acho importante pra quem tá começando, é ter um termômetro de pão. Uhum. E quando tirar do pão, se estiver na dúvida, porque bolo, a gente vai lá e espeta o palitinho, né? Sim. Então, não resolve assim. A gente pode espetar o termômetro e esperar chegar, se ele chega rapidamente a 90 graus. Se chegar, o pão tá pronto. Pronto. Ou então, bater no fundo dele com essa espátula e aí ele vai fazer um som de opo. É sinal de que ele tá pronto. Que ele tá bom, né? Por isso que você vê esse fundinho mais que dá pra bater assim. Gente, olha, eu peguei um pedacinho pequeno aqui, não vou botar um pão gigante na minha boca não, tá? Senão vou ficar muito tempo mastigando. Hum. Pra mostrar pra vocês se eu gostei ou não. Como vocês já me conhecem, vamos ver se tá bom? Vamos ver. Vocês não estão entendendo? Gente, isso aqui com cafezinho, maravilhoso, Ana, maravilhoso, maravilhoso. E aí agora como é que a gente vai fazer essa focaccia? Então vamos de focaccia. Lembrando que aquele pão foi feito na panela de ferro ou no seu pirex, enfim, tampado. Essa não vai tampar em momento algum. Lembra que eu botei ela aqui pra descansar? Aham. Então, agora eu vou fazer piscininhas com os meus dedos pro azeite ficar afundadinho. Vou já já mostrar. Ó. Bota aqui na frente, pessoal de casa vermelho assim. Ó. E agora eu vou botar. Assim, a gente fala 2 gramas de alecrim. Aí a pessoa vai dizer, nossa, que pobreza, né? Mas não é não. Porque senão, se você carrega demais no alecrim, perde a graça. E 2 gramas de alecrim dá alecrim pra chuchu, porque ele é muito levinho. Então, vou botando o alecrim, os raminhos do alecrim enfiadinhos nas piscininhas de azeite. E depois, eu não uso sal grosso, não. Porque eu acho muito desagradável você morder uma pedra de sal grosso. Sim. E, né, corre o risco, inclusive, de quebrar uma resina, né, qualquer coisa do dente. Então, eu uso flor de sal, que é o melhor que a gente tem do sal. E aqui, também, eu não exagero. Eu ponho uma pitada daquelas de cozinheira, que olha e diz, não vai ficar salgado. Não fico na neurose de pesar. E a nossa focaccia vai ficar arrumadinha assim. Deixa eu mostrar nessa câmera aqui, ó. Ai, ela é linda, gente. Muito lindinha, olha. Banhadinha aqui no azeite. E ainda vou botar mais um pouquinho de azeite pra tu forno, tá? E o cheiro já tá maravilhoso, né? Então, essa massa, ela tem uma coisa, assim, de ser aromática quando você tá fazendo e quando você tá tirando o pão do forno. É fantástico, é sensacional. Pronto, mais um pouquinho. Essa vai destampada. Destampada. Por pelo menos 30 minutos. E aí, vai depender de um forno pro outro. Quando ela começar a ficar dourada em cima, tira, põe o termômetro. Se você não tiver um termômetro, olha o fundinho dela, assim, ainda tá muito branco. Porque a pior coisa da focaccia é o fundo ficar muito escuro, porque vai ficar muito duro. Muito durinho, né? Então... Vamos colocar no forno. Isso aí. De estampada. Então, Ana, a gente já colocou aquela focaccia, focaccia, né? No forno, mas a gente já tinha uma pronta aqui. Quanto tempo, então, ficou no forno? 30, 40 minutos, dependendo do forno de cada um. Isso é importante ficar de olho. Vamos lá mostrar o fundinho, então. É um fundinho bem douradinho. Uhum. Viu? Não fica todo preto. Uhum. Porque senão... Olha, linda. Cheirosa. Fica muito duro o fundo. Entendeu? E aí, Ana, enquanto eu vou cortando aqui, você pode tirar a sua máscara, que você já manuseou a comida, né? Isso. Eu vou cortar aqui pro pessoal de casa. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal de casa, você vende essas maravilhas todas. Eu vendo essas maravilhas todas, vendo acompanhamentos pra essas maravilhas. Então, tem geléia de pimenta, tem geléia de borango de laranja, tem caponata de berinjela. Que é uma delícia. É... Tapenade de azeitona, mousse de gorgonzola, mas pra focaccia, eu vendo um azeitinho temperado com ervas, que vale super a pena, aí você também pode fazer na sua casa. Eu acredito que o Gilberto mostrar aqui, olha, que perdição. Gente, eu só penso num vinho, né? Uma focaccia, um vinho, a caponata de berinjela, ele é bem crocantezinho, né? É bem crocante, é. Bem crocantezinho. Eu vou cortar aqui. Você pode até cortar com a mão, porque é uma coisa rústica mesmo, pra mergulhar num azeitinho, se você quiser azeite. Ele tá com bastante azeite, um cheiro maravilhoso, vou provar. E aí, quem quiser encomendar essas delícias com você, como é que faz? Então, pode acessar a minha página no Instagram, que é arroba temmaná, ou então fazer contato com o meu celular, que é a porta de encomendas, né? Eu posso dar o número? Pode, claro. Meu celular é 99812-0126. E tem encomendas aqui pra Teresópolis e também, pra quem se interessar, eu entrego uma vez por semana no Rio. Gente, eu tô ocupada comendo, enquanto vocês estão vendo aí as fotos das delícias que a Ana faz. Pãezinhos... Ai, gente, olha esse de Nutella. Uma perdição, né? Aquele de Nutella Lia, eu fiz especificamente pro Natal, que em vez de ser um panetone tradicional, que todo mundo dá panetone, as pessoas encomendavam o manatone, que era essa massa coberta com gotas de chocolate calebô e recheado com muita Nutella. Gente, não, recheio, recheio mesmo, né? Olha, super gostoso. Tem um cardápio extenso, sabe? De vários sabores e acompanhamentos. E agora também eu tô lançando as pizzas congeladas de vários sabores e também tem glicines recheados com pesto, com azeitona, com cebola, com ervas. Gente, uma perdição isso aqui, ó. Hum... Só faltou o vinho, tá? Pra acompanhar. Porque de resto, maravilhoso. Ana, eu queria muito te agradecer. Foi um mastigando aqui, gente. Eu que agradeço. Foi um prazer vim aqui ensinar tudo isso pra vocês. Hum... Mas já fica o convite pra você retornar aqui na nossa cozinha pra ensinar mais uma dessas maravilhas aí e colocar água na boca de quem tá assistindo também, né? Sim, porque tem umas receitas em lançamento veganas que a gente até conversou. Tanto de queijo quanto de pão. Que eu posso trazer e ensinar pra vocês com o maior prazer. Já tá me devendo esse queijo vegano aí e o pão vegano pra ensinar pro pessoal de casa. Sim, com certeza. Obrigada. Foi ótimo. Imagina, obrigada a vocês. Adorei. E, gente, uma delícia. Vale super a pena. Entra lá no Instagram, então. Tem maná. Dá uma olhadinha nesse cardápio. Entra em contato com a Ana porque... Caravilha, gente. É um maná dos deuses realmente muito gostoso e super fácil de fazer. Não deixe de assistir a programação da Diário TV pelo canal 4RCA, pelo YouTube, pelo Instagram e pela nossa página no Facebook. Todas essas plataformas aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui no programa. Lembrando que eu preciso agradecer as minhas queridíssimas parceiras, Dona Bea, moda aí, espaço de moda maravilhoso, Ingra, estúdio de beleza e Helena Paim. Um super beijo pra você. Fica de olho que a qualquer momento eu volto com mais dicas pra você. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau Tchau, gente.